Aqui vem o Boom Shakalaka! Na temporada regular, enfrentaria logo de cara o Boston Celtics, segundo colocado e, então, campeões da NBA. Na temporada anterior, turbinados pelas chegadas de Kevin Garnett e Ray Allen, os Celtics haviam sido campeões da NBA depois de 22 anos ao derrotarem os Lakers de Kobe Bryant e Paul Gasol nas finais. Quando os playoffs de 2009 começaram, o Derrick Rose já era o principal candidato ao prêmio de Rookie of the Year, prêmio que seria anunciado logo depois, e a primeira partida da sua carreira de playoffs seria justamente contra o Boston Celtics, então campeões da NBA, no TD Garden, que nem eu acabei de falar. E como que foi Derrick Rose nesse jogo? 36 pontos, 4 rebotes, 11 assistências, chutando 12 de 19 nos arremessos de quadra e, perfeito da linha de lances livres, 12 de 12. Com esses 36 pontos, ele igualou Karim Abdul-Jabbar como a maior pontuação de um jogador em sua estreia nos playoffs. O pivô dos Bucks conseguiu essa marca em 1970, em uma vitória em cima dos Sixers aos quase 23 anos de idade. Já o jovem Derrick Rose, pasmem, tinha apenas 20 anos de idade quando conseguiu esse jogo de 36 pontos. E mais do que números individuais, Derrick Rose conduziu o Chicago Bulls a uma improvável vitória fora de casa na prorrogação. E essa série, ela iria a 7 jogos e seria sim vencida pelo Boston Celtics e talvez vocês se lembrem de alguns outros jogos dessa série que foi tão marcante. O jogo 4, que teve duas prorrogações quando Derrick Rose levou os Bulls a vitória com um quase triple-double de 23 pontos, 11 rebotes e 9 assistências. E o jogo 6, que teve três prorrogações, também vencido pelo Chicago Bulls, com o Derrick Rose ficando 59 minutos e 26 segundos em quadra e marcando 28 pontos. Mas de todos os jogos históricos dessa série, dos 7 jogos, 4 deles foram pra prorrogação. Esse vídeo aqui é exclusivamente do jogo 1 dessa série. A atuação histórica de Derrick Rose na sua estreia nos playoffs, na sua temporada de calouro. Então, como sempre, vamos ver todos os lances de Derrick Rose nessa partida com narração e explicações de Vavo Mantovani. Esses foram os times titulares nesse dia. O Chicago Bulls começou com os armadores Derrick Rose e Ben Gordon, os alas John Salmons e Tyrus Thomas, e o igualmente jovem pivô segundo-anista Joaquim Noah. Pelo Boston Celtics, Rajon Rondo e Ray Allen na armação, Paul Pierce e Glenn Big Baby Davis nas alas e Kendrick Perkins. De pivô, o Big Baby estava substituindo Kevin Garnet lesionado. Bola ao alto, posse de bola para o Boston Celtics e vamos para todos os principais lances de D. Rose na partida. Logo no primeiro ataque dos Bulls no jogo, Derrick Rose faz esse passe espetacular para Joaquim Noah, completando a ponte aérea e tirando o zero do placar. E vejam a cara do inativo Kevin Garnet após o lance. Mais uma vez, Derrick Rose arma o time e após o drible, encontra Tyrus Thomas na linha de lances livres para um fácil arremesso. Já é a segunda assistência do armador em menos de dois minutos de jogo. Menos de um minuto depois, já veio a terceira assistência, passe para Ben Gordon, que acerta o longo arremesso de dois pontos, 7x4 para os Bulls no placar. Os primeiros pontos de Rose no jogo vieram em lances livres. Nesse contra-ataque, ele sofreu a falta de Paul Pierce no momento da bandeja. Rose acertou o primeiro lance livre e, nesse momento, a transmissão mostrou que ele foi apenas o oitavo estreante da história da NBA a ter médias de pelo menos 16 pontos, 3.5 rebotes e 6 assistências para o jogo. Rose também acertaria o segundo lance livre. Agora a primeira sexta de quadra de Derrick Rose, ele recebeu a bola, encarou Ray Allen, quicou uma vez e fez o arremesso certeiro, 4 pontos e 3 assistências para Rose. Faltando um minuto para o término do primeiro quarto, Rose pegou a bola na defesa, cruzou a quadra em velocidade, fez a sexta e ainda sofreu a falta de Leon Paul, mais um lance livre para o armador do Chicago Bulls. Com o lance livre convertido, Rose chegou a 7 pontos na partida ainda no primeiro quarto, mas ele não parou por aí. Faltando 33 segundos, ele puxou mais um contra-ataque e completou mais uma ponte aérea com Joaquim Noah, sua quarta assistência no jogo. E após essa falta de Rajon Rondo na quadra de defesa, ele teve mais dois lances livres para cobrar. Os números de Rose aparecem na tela antes do primeiro lance livre, 7 pontos e 4 assistências, além de um turnover, um erro. Rose acerta o primeiro e também acerta o segundo para encerrar o primeiro quarto com 9 pontos além das 4 assistências. Bom, esse foi o primeiro quarto movimentado de Derrick Rose na partida, 9 pontos e 4 rebotes, e o time do Chicago Bulls jogando de igual para igual com os então campeões da NBA, com o placar até aquele momento de 28 a 28. Aliás, quem foi muito bem também no primeiro quarto? Joaquim Noah, 8 pontos e 7 rebotes só no primeiro quarto. Vamos para o segundo. Derrick Rose arma o ataque do Chicago Bulls e passa a bola para o arremesso livre do outro Thomas, não o Tyrus, e sim o Tim Thomas, que fez seus primeiros 3 pontos no jogo. Quinta assistência de Rose. O Calouro organiza mais uma ação ofensiva do time de Chicago, vai para a jogada individual e sofre a falta do veterano Stephon Marbury, indo ao chão, mais dois lances livres para ele na volta do intervalo. Rose acerta o primeiro, e olha aí o Doc Rivers, então técnico do Boston Celtics, hoje treinando o Sixers, e também acerta o segundo, chegando a 11 pontos na partida. Rose com a bola e a marcação de Rajon Rondo, mas aí vem o Tyrus Thomas ajudar, forçando a troca de marcação, e agora quem está na frente dele é o Kendrick Perkins, caixa, no estouro dos 24 segundos, 13 pontos para Derrick Rose. Ainda teve tempo para mais duas assistências de Rose no primeiro tempo, e a primeira foi essa, no pick and roll com Joaquim Noah, seis assistências, e a segunda vem desse roubo de bola, após o vacilo de Paul Pierce, ele passou para John Salmons, que deu o Eurostep, e finalizou com a enterrada, o segundo quarto acabaria logo na sequência. Em intervalo de jogo no Tiri Garden, o placar era 53 a 44, para o Chicago Bulls, nove pontos de vantagem, Derrick Rose tomava 13 pontos e sete assistências até ali, o sextinho do Celtics até o intervalo era o Rajon Rondo com 12 pontos. A primeira sexta do terceiro quarto é de Derrick Rose, ele faz a jogada individual e finaliza com um arremesso de média distância, chegando a 15 pontos no duelo. Mais uma vez temos de Rose fazendo tudo sozinho, ou praticamente sozinho, pois contou com o auxílio de Joaquim Noah no quarta luz, com um floater para cima de Perkins, Rose chegou a 17 pontos no jogo. Agora temos um pequeno show de Derrick Rose, três sextas seguidas, todas em jogadas individuais, na primeira delas ele conecta um longo arremesso de dois pontos, chegando a 19. No ataque seguinte, Rose corta Rondo e parte sem medo para a bandeja em cima de Kendrick Perkins, 21 pontos, e pelo terceiro ataque seguido, Rose pontua individualmente, ele usa o corta luz de Noah para mais um longo arremesso de dois pontos, chegando a 23 no confronto. Placar apertado, Celtics vencendo por um ponto, e Rose recebe a marcação dupla, passe para Tyrus Thomas, que arremessa livre, oitava assistência do Calouro do Chicago Bulls. Rose iria para o banco descansar, e voltaria para a última posse de bola do terceiro quarto, o que foi uma boa decisão do técnico Vini Del Negro, pois ele ainda acabaria essa falta quando restavam sete segundos. Não preciso nem dizer que Rose acertou os dois lances livres, né? Com um goaltending de Tyrus Thomas no arremesso de Rondo, o terceiro quarto acabaria 72 a 71 para o time de Boston, Rose até ali estava com 25 pontos e 8 assistências. Quarto quarto, Brad Miller erra o arremesso e a bola vira uma batata quente, o rebote fica com Derrick Rose, que parte para cima de Perkins e faz a sexta, 27 pontos na partida. Chicago Bulls dois pontos atrás, Derrick Rose mais uma vez assume a responsa, puxa o contra-ataque sozinho e finaliza na bandeja. Jogo empatado em 77, 29 pontos para Rose. No ataque seguinte, mais uma infiltração para Derrick Rose, sexta, e ele ainda sofre a falta mais uma vez de Stephon Marbury. Com um lance livre de bonificação, Rose chegaria a 32 pontos e os Bulls abririam 3 de vantagem, 80 a 77. Menos de 1 minuto e meio para o fim do jogo, Chicago Bulls liderava por 1 ponto, 91 a 90. Rose passou para Ben Gordon, que finalizou bonito mais uma vez em cima de Kendrick Perkins, 93 a 90 no placar e nona assistência de Rose. Faltando pouco mais de 30 segundos, 1 ponto atrás do placar, Rose partiu para cima de tudo e todos, finalizando de mão direita, 34 pontos para ele, e o time de Chicago assumia a ponta novamente, 95 a 94. Sintam atenção agora, 96 a 95 para o Celtics, 12 segundos no cronômetro, posse de bola do Chicago Bulls, e não é que o Rajon Rondo cometeu a falta boba no Derrick Rose, tentando evitar que ele recebesse a bola, dois lances livres para Rose, que podiam praticamente garantir a vitória do Chicago Bulls. Primeiro lance livre para o estreante, pressão na arena, jogo empatado em 96. Segundo lance livre, vira o Chicago Bulls, 97 a 96 com 9.4 segundos no relógio. Vitória garantida? Definitivamente não. Bom, o último lance do tempo regular é esse, Joaquim Noah faz essa falta ingênua em cima de Paul Pierce, e agora a faca e o queijo estavam na mão do franchise player do Boston Celtics. Ele acertou o primeiro lance livre, empatando o jogo em 97, mas, incrivelmente, errou o segundo, levando o jogo para a prorrogação após a tentativa desesperada do outro lado da quadra, do pivô Brad Miller. Paul Pierce desperdiçou a chance de vitória, errando o lance livre decisivo, faltando 2.6 segundos. Prorrogação confirmada, Derek Rose já estava com 36 pontos e 9 assistências, o que significa que na prorrogação ele conseguiria apenas mais 2 assistências, não importa, o Chicago Bulls sairia desse jogo como vencedor, que nem eu falei no início do vídeo, dei um spoiler para vocês. Vamos ver rapidamente como isso aconteceu na prorrogação. A décima assistência de Rose foi essa, passe para Tyrus Thomas e arremesso certeiro do número 24 do Chicago Bulls. A décima primeira foi bem parecida. Passe para outro arremesso de média distância de Tyrus Thomas, o ala acabaria a partida com 16 pontos. Faltando 10 segundos, Rose cometeu uma duvidosa sexta falta em cima de Rajon Rondo, sendo eliminado da partida. Ou seja, no lance final, onde os Celtics tentariam o empate ou a vitória, D. Rose não estaria em quadra. Faltando 3.7 segundos, Ray Allen tentou o empate, mas errou o arremesso do corner. 105 a 103 para o Chicago Bulls, e D. Rose começava a sedimentar seu nome na história da NBA com uma atuação histórica em sua primeira partida dos playoffs. Para quem entrou em coma e não sabe o que aconteceu, Rose seria o MVP mais jovem da história da NBA duas temporadas depois. E essa foi a história da estreia de Derrick Rose nos playoffs da NBA em 2009. 36 pontos, 11 assistências e uma vitória fora de casa em cima dos então campeões da NBA Boston Celtics, que tinham terminado a temporada regular com 62 vitórias. Lendário Derrick Rose. Se ele não conseguiu manter o nível de MVP dele por causa das lesões que ele teve ao longo da carreira, hoje a gente acompanha um Derrick Rose como o sexto homem do bom time do New York Knicks que possivelmente vai chegar aos playoffs dessa temporada. E o que aprontará Derrick Rose nos playoffs de 2022? Aguardemos! Valeu! Mais uma vez quem assistiu aqui a mais esse vídeo no Bull Chakalaka. Faltam 4 vídeos para o vídeo número 500. E eu só queria avisar que esta camisa do Chicago Bulls que eu estou usando é uma coincidência. Eu não coloquei essa camiseta para gravar esse vídeo. Eu já estava usando ela no dia de hoje. E é isso que eu vim gravar o vídeo que eu já tinha feito o roteiro há dois dias atrás. Foi sim uma coincidência. Não foi planejado. Agora sim! Valeu! Mais uma vez, um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.